E aí, Irmão Nual C? Eu não entendi o que ele falou. Todo mundo aqui sabe o que são os Fatalities. As finalizações do Mortal Kombat, movimentos especiais que são usados no final da luta, quando seu oponente tá tonto. E eles são basicamente uma forma de humilhar o oponente, deixando ele mais desconfigurado e cagado do que já tá. Rasgando perna, braço, carne moída pra tudo que é lado. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver os Fatalities de uma maneira que vocês nunca viram. Fatalities ao contrário. Então, claro, já deixa o seu Fatality aqui no gostei. É sério, explode esse gostei pela série nova. Vamos bater 50 mil gostei nesse vídeo, eu sei que vocês são foda e conseguem. E vamos lá. O Goro tá com as quatro partes da cabeça da Sonya Blade na sua mãozinha. Que ele vai juntar como se fosse uma peça de Lego. Fica aí no pescoço. Consertou tudo? Parabéns! E ainda fez um cleque no pescoço como se fosse quebrar que nem pescoço de galinha. Toma o parça. Ermac. Pisoteia uma gosma de carne e sangue no chão. Disso aí vai sair um pequenininho daí. Um mini Shang Tsung. Mas que diabos é isso? Cresce esse demente aí. Agora preste atenção nesse Fatality mais saliente de todos. O Quintaro tá com quatro pedaços de carne segurando. Que vai montar mais uma Sonya Blade. Mas que porra é essa? Os dois ali e ele fazendo força pra juntar os braços e perna. Parece que tão fazendo uma saliência. E o Raiden fez uma mágica pra consertar a Scarlet. Que tá toda estragada no chão. Devolve até um pedaço de miolo que tá... Nossa. E falando em mágica. O Baraka sabe fazer altos malabarismos e mágicas com suas lanças. O Kung Lao fica girando desgraçadamente ali em cima da sua cabeça. Enquanto a lâmina vai cortando o imbecil. Na verdade descortando. Cadê o chapéu? E o Quan Chi? Tá pegando de volta as punhaladas que ele deu com a perna do Sub-Zero no Sub-Zero. Apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança. E além disso, num ato de bondade, ele devolve a perna de onde ele tirou. Uma milena obesa que o Ren fez aparecer com 999 milhões de litros de água. Toda inchada e cagada. Vai estourar isso aí se você não vomitar tudo. Tava mais gorda que o Faustão antes de fazer a cirurgia. Aí ela vomitou tudo a água e parece que fez uma redução de estômago. A crise da água deve estar grande. Aliás, vamos economizar água. Devolve aqui essa bosta, parça. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês por acaso quiserem mais e quiserem que continue essa série, vamos explodir esse vídeo. Compartilhem esse vídeo no Facebook. É muito importante isso. Mande pra algum amigo seu. Compartilhe na sua linha do tempo. Deixa publicamente pra todo mundo ver. Se esse vídeo bater um recorde de compartilhamentos, tiver muitos compartilhamentos no Facebook, vai ter uma continuação e quem sabe vai virar uma série aqui do canal. Então compartilha no Facebook agora. Regaça de compartilhar. Compartilha muito lá que eu acho que eu vou ter que fazer uma série. Enquanto isso, vou ficando por aqui. Valeu e até daqui a pouco.